Olá a todos e todas do 3º Simpósio de Biodiversidade da Universidade de Brasília. Meu nome é Gabriel Amorim, eu participo e vou representar aqui do Programa de Educação Tutorial de Biologia, também da Universidade de Brasília, o PETBio. E nós vamos apresentar para vocês o nosso projeto com o curso fotográfico Bio em Foco. O PET, ele é um programa do MEC e ele está ligado dentro da UNB ao decanato de graduação. O PET, ele visa e ele objetiva integrar os 3 pilares da Universidade, o Ensina, Pesquisa e Extensão. E é a partir desse pilar de extensão que nós tentamos oferecer aos fotógrafos, tanto profissionais quanto amadores, um espaço para que eles consigam unir a fotografia e os assuntos relacionados à biologia, de acordo com temas que nós propomos. O Bio em Foco, ele foi criado em 2005, nós já tivemos 16 edições até agora e nós já passamos por diversos temas como biodiversidade, cerrado, isolamento social, sinestesia. Nós começamos com a formação de um edital, esse edital, ele é divulgado nas nossas redes sociais e com isso nós tentamos atingir um público vasto e diverso, nós não limitamos a inscrição a pessoas de biologia. Nós então recebemos as inscrições por e-mail e nós colocamos essas fotos que nós recebemos por e-mail para serem expostas. Geralmente nós colocamos em lugares movimentados, como nos pátios do Instituto de Biologia e junto a essas fotos nós colocamos uma urna de votação. Essa urna de votação nós perguntamos para o público quais fotos eles gostaram mais e eles deixam ali a opinião deles. As três fotos mais votadas, elas recebem prêmios simbólicos e recebem também certificados de participação. Nisso a gente tenta engajar as pessoas a participarem mais e mais do nosso projeto. Tentando então buscar um público amplo, nós já expomos em alguns lugares fora do Instituto de Biologia também, como em 2015 na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um evento nacional que recebe universidades do Brasil inteiro que vem para expor em bancas. Nós recebemos uma banca e colocamos a nossa exposição lá. Também em 2019 nós colocamos a nossa exposição conjuntamente com a Semana Universitária de Biologia. da Universidade de Brasília também, a Semana Bi-UNB. E ambos os eventos são eventos que recebem pessoas de ensino médio, pessoas de graduação, pessoas de graduação de outras universidades que não são unb. E nós tentamos com isso atingir um público vasto e diverso. Ao longo dessas 16 edições nós já recebemos mais de 300 fotos. Nós temos aí nos últimos cinco anos uma média de recebimento de 30 fotos por edição. Nesse último ano nós conseguimos fazer uma edição 100% online, virtual. Nós recebemos as fotos por e-mail e nós colocamos as postas como postagens no nosso Instagram. E essas postagens elas ficaram lá por uma semana também. E a foto com o maior número de curtidas acabou levando o prêmio. Nós conseguimos alcançar em mais de 2 mil votos a foto mais votada ou mais curtida. Teve mais de 700 curtidas e atingiu um número de mais de 1.200 pessoas. Nós fazemos esse projeto porque nós queremos colocar diversas pessoas com diversos olhares para registrarem algum tema específico que nós propomos. Isso faz com que nós tenhamos um encontro tanto de diferenças quanto de indiferenças gerações. Nós temos esse registro gravado. A gente agradece ao MEC pela oportunidade de fazer esse programa. Também agradecemos ao Simpósio de Biodiversidade. E agradecemos também ao Petville. Tanto aqueles que criaram o programa quanto aqueles que continuam até agora com ele, com esse projeto. E agradecemos também.